Olá, amigos! Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui é Alexei Bueno e hoje vou falar do tema materialismo e espiritualismo. Estas são duas correntes filosóficas, ou seja, dois modos de encarar a realidade, a existência. São duas doutrinas bem diferentes uma da outra. Então, eu vou fazer uma apresentação, iniciando desde um dos primeiros pensadores sobre o materialismo, que foi Demócrito. Demócrito foi um pensador da era antiga. Então, ele tinha, assim, uma filosofia racionalista, ou seja, utilizava-se do raciocínio, da razão, da lógica. Portanto, tinha um ponto de vista científico. Quando eu digo científico, eu digo do ponto de vista da comprovação. E dizia ele, dizia Demócrito, portanto, que tudo é composto por partículas indestrutíveis, que ele chamou de átomo. Posteriormente, séculos depois, a ciência pegou desse nome, né? Para, como sabemos, nomear os átomos, que são as composições básicas da matéria. Porém, hoje sabemos que o átomo foi e é divisível. Ele foi dividido em várias dezenas de partículas subatômicas. Então, até mesmo essa questão, né, de materialista no sentido do átomo, hoje sabemos que, na realidade, o átomo é muito mais espaço vazio do que matéria propriamente dito. hoje temos uma visão muito mais do ponto de vista energético, da física, do ponto de vista vibracional. Então, o próprio pensamento materialista tem tido alguma evolução neste sentido. Demócrito dizia que tudo é resultado de interação entre elementos físicos, ou seja, somos apenas matéria. O pensamento, o corpo, sua vida toda seria resultado de interações de elementos físicos. Essa é uma visão bem mecanicista do universo, então, como uma máquina. urina. Deste ponto de vista, nosso próprio pensamento seria um subproduto do cérebro. Poderíamos fazer aqui uma comparação dizendo que, assim como os rins eliminam a urina, o nosso pensamento, do ponto de vista materialista, o nosso cérebro, melhor dizendo, do ponto de vista materialista, produziria os pensamentos, os sentimentos, assim como o rin produz a urina. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos seriam subprodutos do cérebro. Essa, é claro, na visão materialista, que tem, inclusive, tido algumas modificações, haja visto questões da própria psicologia, da neurociência. Então, existe hoje alguns pontos de vista mais, assim, centrado numa ideia da psique, da mente, que, eles bem sabem, não é uma matéria, porque, no ponto de vista materialista, porque, vamos supor, se eu penso aqui numa paisagem, se colocar meu cérebro, esse é um exercício de uma, de pensamento, né? Se fatiar o meu cérebro e colocar no microscópio, nunca que vão encontrar essa paisagem que eu estava pensando. Então, uma visão, vamos dizer assim, radicalmente materialista, até mesmo hoje em dia, ela tem tido algumas mudanças da época de Demócrito. Mas, continuando aqui, nós temos uma questão interessante, que é a questão da composição do nosso próprio universo. Haja visto que essa matéria do Demócrito, a matéria atômica, essa matéria que pode ser pesada, pode ser vista, né? Compõe apenas 5% da matéria que conhecemos do universo. Haja visto que, segundo cálculos e observações, existe 25% daquilo que eles chamam de matéria escura, que, na realidade, esse nome escura apenas substitui um nome, não sei, não sei do que se trata essa matéria. Não é uma matéria composta de átomos, como a gente conhece, não é uma matéria comum. Então, a matéria escura, ela pode ser medida através da gravidade, né? Ela impacta nesse sentido. Então, ela é uma matéria física, de alguma forma, porque, sendo física, ela produz, ela interage gravitacionalmente. Então, eles observam lá uma galáxia e as contas simplesmente não fecham. Da matéria que é observada, dos planetas, das luas, segundo a medição da gravidade, não fecha na galáxia com a questão apenas do que é observado. Então, existe alguma matéria que eles deram o nome de matéria escura para poder fechar os cálculos da gravidade que é observada no movimento dessas galáxias. Isso é observado apenas em larga escala, é claro, né? A matéria escura, ela é percebida quando vista, por exemplo, do ponto de vista de toda uma galáxia, e não apenas de um sistema solar. Mas, boa parte, então, do universo é uma matéria desconhecida. Apenas 5% é a matéria que se conhece. E a energia escura, que é aquela energia que compõe o universo, que expande o universo, que ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Mais uma vez, deram o nome de energia escura, porque não há uma explicação para isso. Compõe aí grande parte do que existe na nossa realidade do plano físico. 69% do universo é constituído de energia escura, que é uma energia que nós não conhecemos. Sabemos que ela existe, ela pode ser medida, mas ela não é explicada na sua completude. Então, eu coloquei esse slide para vermos que, até mesmo do ponto de vista científico, quando a gente observa do ponto de vista materialista, há muita coisa que a ciência não conhece, e isso deve nos inspirar a ter um pouco mais de humildade, de modo a não dizer que tudo é matéria, tudo é conhecido. Nós não conhecemos tudo no universo, nem mesmo no plano físico, então, nós temos conhecimento. Imagine, então, no plano extrafísico. Então, há muita coisa que a gente não sabe, mesmo aquelas coisas materiais. Mas vamos continuar aqui para o próximo slide, e chegamos à questão do espírito, porque vou falar também sobre espiritualismo, e a palavra espiritualismo contém em si a palavra espírito, que do latim seria espíritos, que significa sopro, dando, então, uma ideia de algo sutil, um sopro de ar. O ar, normalmente, a gente não consegue visualizá-lo. Então, essa questão do espírito é uma questão que transcende a materialidade, é algo transcendente. E agora, partindo para um conceito mais dentro do nosso entendimento, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, o espírito seria um ente, um ser imaterial, ou seja, que não seria constituído daquela matéria atômica. Porém, é um ser inteligente. E daí nós temos, por exemplo, toda a questão do espiritismo, que estuda essa inteligência. Então, temos também, consequentemente, falando em materialismo e espiritualismo, uma dualidade. Dualidade que são duas coisas. Quando se fala na questão do materialismo, nos remete muito à questão do corpo físico, da matéria do corpo. Em contrapartida, o espiritismo nos dá a ideia do espírito. Então, essa dualidade, corpo-espírito, que está muito inclusa também lá dentro, muito incluída dentro das próprias questões da filosofia. Há já visto que, passando um pouquinho aqui mais para frente, o próprio René Descartes, ele abordou bastante essa questão da dualidade. Ele falava que existem duas substâncias, uma substância corpórea, consequentemente física, e uma substância espiritual, que seria mental relacionada aos pensamentos. Então, Descartes realizou bastante meditações, vamos dizer, metafísicas. E, apesar de muita gente entender Descartes como algo cartesiano, algo materialista, racionalista, temos dentro do estudo deste importante filósofo, toda uma questão que nos remete a realmente doutrinas espiritualistas. Porque ele aborda essa questão dessa dualidade corpo-espírito, matéria e espírito. Então, ele dizia que o espírito e o corpo seriam constituídos de mundos diferentes, seriam realidades totalmente diferentes. E quando eu falo sempre em espiritualidade, em metafísica, eu faço algumas comparações com a ciência também, e eu gosto muito de mostrar sempre a questão aqui do espectro eletromagnético, haja visto que aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós visualizamos pelo sentido da visão, que é o sentido mais utilizado, mais assim, do nosso dia a dia, vamos dizer assim, a visão, ele é apenas essa fina faixa num espectro enorme que inicia lá atrás numa frequência muito grande de energia, que é conhecida como raio gama, raios X, que daí é utilizado pela medicina. A ciência é interessante, não tem um nome para o raio? Põe o nome X, então. O V ultravioleta, nós temos o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, e vai embora. Então, imaginando aqui no início, por exemplo, do espectro, o espectro inicia aqui porque é onde nossos equipamentos científicos conseguem captar essa frequência que é extremamente rápida e pequena. Então, mas isso não quer dizer que não exista para cá muitas outras frequências num espectro ainda desconhecido por razões de nossa limitada ciência, que apesar de ser algo bem, está bem evoluída, ainda não temos equipamentos para perceber ondas de frequência que seriam provavelmente muito menor do que o átomo, e o átomo é considerado a base do mundo físico, da materialidade. Então, imagina uma frequência que é muito, muito menor do que o átomo escapando da nossa, até mesmo poderíamos dizer, escapando da nossa realidade física, material. Essa frequência deve existir, com certeza, porque inicia-se aqui o espectro por convenção científica da nossa limitação, né? E passa aqui o raio-x também. O raio-x é um nome inventado pela ciência para denominar esse tipo de frequência. E aí a gente chega na luz, chega no som, e tudo é frequência no nosso mundo. E aí é algo interessante, inclusive lá de Hermes Trimegistos, do emertismo, da questão de tudo ser energia, tudo ser mente. Então, o universo como algo mental. Então, essa questão da filosofia hermética também é algo muito interessante. E eu gosto de passar justamente essa questão do espectro, porque mostra aqui as frequências relacionadas ao nosso plano físico, e é uma reflexão, por exemplo, para o que teria de ondas aqui do outro lado do espectro. A gente sabe que os números de frequência, os números naturais, não encontramos um fim. Você pode contar aí quantas frequências você desejar, porque a matemática não tem um fim delimitado. Então, imagina-se aqui também frequências que estarão além da nossa capacidade de percepção também, assim como aqui no início do espectro. Então, a reflexão, a metáfora que eu sempre trago com essa visão do espectro eletromagnético é que o que a gente percebe está dentro ou do que nossos equipamentos conseguem captar, ou do que dentro de nossos próprios sentidos físicos de audição, olfato, paladar, tato. Então, a nossa realidade depende dessas nossas percepções físicas ou científicas. Passando aqui mais um pouquinho, nós temos finalmente a ideia do espiritualismo que basicamente são doutrinas que acreditam na existência dos espíritos, da consciência, do extrafísico. e então se a gente for levar com base nessa etimologia da palavra, então todas as religiões seriam desse ponto de vista ou talvez, sei lá, a grande maioria delas seriam espiritualistas, porque todas elas dizem que nós não somos apenas matéria, nós não somos apenas o corpo físico, há uma contraparte sutil, espiritual, então, consequentemente, muitas religiões são espiritualistas, muitas correntes de pensamento, de pensamentos, assim como Platão também tinha essa questão da dualidade, de mundo das ideias, um mundo sensível, que é um mundo que pode ser percebido pelos sentidos do corpo físico, estaria relacionado com a matéria, e um outro mundo que seria apenas percebido pelo intelecto, que não seria ali percebido pelo nosso corpo, pela nossa audição, pela nossa tato, visão, então, assim, são ideias diversas de diversos pensadores, né, e eu tenho também a ideia de que o que divide material, espiritual, é justamente a nossa nosso estado de consciência, a nossa percepção mental, né, porque agora eu falo, isso é matéria, né, mas se a pessoa está projetada fora do corpo, numa outra realidade, do ponto de vista dela também, pode ser que ela fale, isso é matéria aqui, eu tenho essa árvore, mas não é uma árvore física, é uma árvore extrafísica, então, essa questão do que é físico, do que é metafísico, é muito mais, eu vejo assim, uma questão de ponto de vista da consciência, né, agora eu falo, isso é matéria, esse mouse é matéria, e o espiritual é algo que eu não posso tocar, que eu não posso ver, que eu não posso perceber, né, então, isso porque, como eu estou agora falando, tendo como janela de percepções um corpo físico, então, eu vou dizer que isso é matéria, que é o que o meu veículo está percebendo no momento, o meu veículo físico, então, tudo é uma questão também de ponto de vista, mas, concluindo aqui esta gravação, temos, então, basicamente, correntes materialistas, que são muito aceitas pela ciência, já que a ciência busca comprovações, comprovações físicas que podem ser medidas, pesadas, analisadas pelos equipamentos científicos, e temos questões mais metafísicas, de doutrinas filosóficas, espiritualistas, e, muitas das vezes, as pessoas têm isso como uma contradição, sempre há o radicalismo também, né, existe pessoas que têm a ideia de que tudo é espiritual, se ela tem uma dor de cabeça, não é espiritual, nunca vai, assim, aceitar, às vezes, que é uma coisa emocional, que é uma coisa de um problema das vistas, e, por outro lado, tem aquela pessoa que tem a compreensão exagerada também de que tudo é matéria, não, não existe nada que eu não possa ver, que eu não possa tocar, sou que nem São Tomé, só acredito vendo, então, sempre vão existir os, assim, os extremos do ponto de vista de raciocínio, de ideologias e concepções, e o importante é realmente, talvez, nós buscarmos um equilíbrio nisso tudo, né, procurando, primeiramente, entender justamente o que é material e o que é o espírito, o que é essa dualidade, o que os pensadores falavam a respeito disso, e com base em nossas experiências pessoais, também poder construir, aí, uma visão de mundo equilibrada que vem a trazer ideias muito boas. Então, eu finalizo por aqui e agradeço a atenção de todos. e aí,